Ela terminou pelas fofocas, mas sente saudade da minha piroca Suas amigas tudo na maldade, mas brota que nós mata a saudade Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, e elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, e elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, e elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia, eu separei porra Vem piroca, vem piroca, minha buceta tá solteira 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 Ela terminou pelas fofocas Mas senti saudade da minha piroca Suas armas ligam surdo na maldade Mas brota que nós mata a saudade Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Eu separei porra Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Obrigado.